E ao vivo agora eu quero ir direto pra senador Canedo, Douglas Fernandes já tá aqui comigo, me dá imagens pelo alto. Eu quero imagens do céu, tem? Nesse momento, buscas, buscas não, procura, indivíduo foragido, olha só, imagens de drone, imagens de drone, olha lá. Nessa região, nesse momento, ao vivo, aqui na tela do Cidade Alerta, a polícia fez um perímetro de buscas nesta região de mata em senador Canedo. A suspeita fortíssima, grande efetivo policial nesta região, neste local, suspeita de que o homem que matou a mulher, suspeito de ter matado a mulher na frente dos filhos, caso que o Douglas Fernandes trouxe ontem aqui ao Cidade Alerta, a suspeita é de que ele esteja nesta região que você vê no vídeo agora. Ao vivo pelo alto e ao vivo também pelo chão, Douglas Fernandes chega trazendo todas as informações. Douglas. Boa noite, Branquinho, boa noite para o pessoal de casa. Exatamente, nós estamos aqui bem próximo ao residencial Fidelis, que fica a um quilômetro e meio do centro de Senador Canedo e aproximadamente dois quilômetros do Jardim Canedo, onde o corpo da Miriam acabou sendo encontrado sem vida. E o principal suspeito, o Danielson Ribeiro, segundo informações de testemunhas, Branquinho, estaria escondido em uma mata que fica aqui, onde nós estamos, numa área de preservação ambiental, numa mata bastante fechada, onde neste momento policiais da polícia militar e também agentes da Guarda Civil aqui de Senador Canedo estão fazendo buscas, inclusive utilizando o serviço de drone, com raio-x, aquele com visão noturna, para tentar localizar pistas que levem ao Danielson nesse momento. Há informações fortíssimas de que depois do crime ele teria vindo para essa região aqui de mata e se escondido na tentativa de fugir da polícia. Nós estamos nesse caso desde ontem, mostramos aqui inclusive entrevistas exclusivas com as irmãs da Miriam, elas contando como que de repente a irmã acabou sendo assassinada, no domingo ainda, pelo Danielson, que pegou os quatro filhos, o de cinco, três, um ano e dois meses de idade e acabou levando para a casa da mãe dele, mas existem indícios fortíssimos que as crianças viram a mãe ser assassinada. Neste momento, essa região aqui, ela é muito densa, é uma região muito densa. Uma viatura do CPE passou aqui agora há pouco e a informação de que policiais estão dentro da mata nesse momento, tentando localizar o Danielson, ele que é o principal suspeito de ter matado a golpes de barra de ferro, a esposa com que ele vivia há nove anos. Ontem ainda, ô Branquinho, a gente acompanhou a família indo até o Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia para fazer a liberação do corpo e a informação que a gente tem é de que o corpo, pela manhã, foi levado para a Bahia, para o estado da Bahia, onde vai ser velado e sepultado ainda hoje. Esta é a informação, mas agora as informações que a gente tem, que as buscas se concentram principalmente neste ponto onde nós estamos, que é um ponto muito fechado, mata muito densa, onde o Danielson possivelmente se escondeu logo depois de cometer esse crime brutal. Todo mundo envolvido nesta mega operação, envolvendo aí dezenas de policiais, neste momento com forte aparato, inclusive aparato eletrônico, para tentar localizar o Danielson, ele que acabou matando a esposa, possivelmente no domingo. Agora um detalhe, Branquinho, que chama a atenção, é que ontem eu conversei com um vizinho, logo depois que a gente entrou ao vivo no Cidade Alerta, ele apareceu, ele estava trabalhando, era o vizinho próximo do Danielson. E ele morava num barraco, aliás, mora num barraco que fica no fundo da casa. A gente até pensou que fazia parte também desta casa. Ele contou pra gente que no dia do crime, no domingo, o Danielson, ele estava bastante agitado, sabe? Ruendo as unhas, indo de uma direção para o outro, naquele corredor que a gente acabou fazendo o percurso até a sala do casal, a sala da casa onde o casal morava. E por coincidência, as crianças estavam brincando do lado de fora com a porta fechada. Isso dava indício, segundo ele, de que alguma coisa estranha deveria ter acontecido. Ele mudou completamente o semblante. Olha, agora tem uma viatura passando por aqui. Nós vamos acompanhar aqui o pessoal da Guarda Civil... Olha só a imagem lá com o Douglas lá, ó. Chegando aqui também, eles que estão ajudando, estão ajudando a gente... Olha só, a Guarda Civil chegando. Ah, nessa cobertura também, estão ajudando os policiais militares neste momento de buscas, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana. É uma força-tarefa que foi montada especialmente na tentativa de encontrar esse principal suspeito de matar a dona de casa de 24 anos. Branquinho? Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil também, todo mundo envolvido nas buscas deste homem que aparece aí. Ele é suspeito. O Danielson é suspeito de ter matado a mulher... Cadê a foto dele com ela? Ter matado a mulher covardemente, um crime bárbaro. Tudo isso ali na presença dos filhos. Criancinhas, um de cinco, um de três, um de um aninho e uma bebezinha de apenas dois meses. Douglas Fernandes está lá no local dos fatos, no local das buscas, onde esse homem teria sido visto pela vizinhança em Senador Canedo. Região de Mato, eu quero a imagem por cima. A imagem aérea, por favor. Com essa imagem aérea aí lá de Senador Canedo ao vivo, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco eu vou voltar. Ah não, peraí, peraí. Douglas Fernandes me chama. Olha lá, tem uma imagem de movimentação lá em Senador Canedo, ó. Olha só, divide a tela, por favor. Movimentação lá em Senador Canedo. O Cleiton Ferreira está lá com o Douglas Fernandes. Douglas, qualquer movimentação diferente aí de polícia chegando aí, você chama a gente, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com o Douglas Fernandes.